Um abraço amigos do blog dos bastidores aqui na Rádio Jornal, a equipe da Rádio Jornal do Comércio já marcando presença aqui no estádio, na Arena Castelão, com toda a equipe, Ralf de Carvalho, Haroldo Costa, Fabiano Lopes e esse amigo de vocês, mostrando aqui um pouco do trabalho da seleção brasileira e do trabalho com exclusividade que a Rádio Jornal do Comércio sempre faz. A Arena está linda, a gente nota também muita gente reclamando do calor, mas o que importa é que a seleção brasileira faça um bom jogo e conquiste os três pontos. Observem aqui a bancada da Rádio Jornal, tem duas telas na hora do jogo, logicamente vai passar o jogo, um codec, um material de última geração, um tie-line da Rádio Jornal, aqui o nosso equipamento e aqui o equipamento que a FIFA coloca à disposição da imprensa no modo geral. A Rádio Jornal vai transmitir para vocês todas as emoções a partir do meio dia de amanhã, Brasil e México, Copa das Confederações. Um abraço a todos os internautas.